Vambora! Último boss de Tenta e de Caim, iremos até o The Beast e vambora. Bom. Caraca, ele é mó rápido, cara. Vou fazer o esquema de sempre, deixar tudo no chão. Agora a gente não tem tempo, então tá tranquilo. Recuque aí, mano. Cara, nossa, o Tenta e Caim é muito rápido, ele começa com 1.3 de velocidade. Ah, sai de sacanagem, porque vê um baú dourado dentro do baú dourado. Tá. Não gostei, não gostei. Meu Deus, pode. Peguei a bomba sem querer. Aqui tem um assalto secreto, não tem? Tem. Perdei os dois e dane-se. Tá, não adiantou nada entrar ali. Meu Deus. Cara, como que não me atingiu? Eu não sei, velho. Cara, como que eu não fui atingido aqui? Eu não sei. Bom, vamos... O que a gente pode fazer por enquanto? Como é que tem item que eu não consigo alcançar direito, né? Com essas pílulas. É, essa bomba... Nossa, esse mirandar foi bem ruim, viu? Pega o presente. Com que dinheiro? Aí ferrou. Aí talvez seja a morte. Meu Deus. Para de atacar um segundo, velho. Calma aí. Meu Deus do céu. Cara, isso foi muito difícil. Tá. Cara, mas essa espécie seria bom. Mas a pílula vai ser difícil pegar, né? Um coração, um coração azul, dois... Dois níquels, duas chaves, uma bomba e uma pílula. Meu Deus, quanta coisa, velho. O que acontece se eu pegar isso aqui? Ah! Dois níquels. Uma bomba. Esse aqui eu posso pegar. Falta um níquel, uma chave... Um níquel, duas chaves e a pílula. Um níquel, duas chaves e a pílula. Meu Deus. Como é que eu fiz essa diagonal? Eu não sei. Tá, temos um item. Tá, não tem mais muito o que pegar, né? Eu não alcanço mesmo. Eu, então, eu meio que terminei o passo do Marvel Rebels entre aças, porque só vai resetar, né? Porque é beta. Então, só duas coisas vão ficar. Isso aqui não vale a pena, né? Vou ter que trocar meu HP por pickups, né? Não vale a pena. Tá, a gente tá indo pro The Beast. Então, eu meio que terminei as coisas do Marvel Rebels, porque só a skin do Venom e uma... Um banner, barra forte, que vai ficar lá. Tá marcado como permanente. O resto... O resto vai resetar. Ah, não. Deixa aí, né? Aí eu já ia o Tandar. Tá, tamo com a maldição de pular de andar. Cara, essa aranha. Cara, olha a demora que essa bomba teve pra explodir, velho. Que sacanagem. Não com o meu HP inteiro. Não dá uma luck coin, não. Meu Deus. O ataque dele vai um pouco longe. Meu Deus, ele ia me acertar. Cara, já é tipo a quarta chave ou quinta que cai no lugar que eu não consigo pegar. E é só o segundo andar. E adivinha só, eu não tenho chave. Deixa eu ver se eu acho. Obrigado. Regreti aí, mano. Que isso? Valeu, você já bem-vindo, mano. Cara, eu prefiro o Tainted Keeper, né? Mas eu gosto do normal também. É que o Tainted é muito... Meu Deus, mas quanto bicho aqui ferrou. O Tainted é muito interessante, né? A loja... O fato da loja dele poder ter um... Meu Deus. Tá, tô bem. O fato da loja dele ter um monte de item aleatório é bom. Nunca sabe o que esperar. Tá, calma. Ah, só isso? Incrível, porque a primeira coisa que eu posso fazer é um ovo. Nossa, mas esses andares são meio mão de vacas, hein? Boa, não vou abrir a loja. Tem algo que eu posso fazer completando o que eu tenho? Ah, é por isso que aquilo ali tá em primeiro. Dois corações, uma moeda, uma chave. Há quatro bombas. Aí eu faço o ovo. Mas não tem tanta bomba assim nesse andar, não, mano. Faz o mais saudade. Mais saudável. Nossa, eu não tô olhando tudo errado. Mas... Meio inútil, né? Cara, eu vou fazer porque... Vou aproveitar os pick-up que tá ali dentro, velho. Toma. Pronto, agora somos o Caim Cabeça de Ovo. Caristeia aí. Meu Deus. Alma. 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu passou muito perto, por um momento pensei que ele fosse passar ali, bom eu não vou entrar ali, tá isso é melhor De novo esse item, alcanço ali Uma moeda, caraca, incrível, com certeza vai fazer toda a diferença Tá Ou esse, hum, o que a gente faz hein Cara, fazer isso aí tem que estar em primeiro mesmo, quatro corações, um azul, duas moedas e um daime Quatro corações, um azul, duas moedas e um daime Eu pensei em fazer PHD, mas quatro corações, um azul, duas moedas e um daime Tem algo mais pra fazer? Acho que não, nada ali, vou pegar, não precisa de recurso também Deixa eu... Quando fica nessa tela de... é que não mostra mais né Mas quando o mod ali de descrição de itens fica na tela onde mostra os recipes Quando eu aperto o tab pra abrir o mapa, ele para de andar, porque tab também é um botão que mostra os recipes aí Ele fica parando de andar, deixa eu pegar essa chave quando eu tenho chave Toda santa chave cai num lugar inacessível né Vou abrir esse baú, vai Tá Pô, depois que eu peguei quase tudo do andar É, não tem nada pra pegar Cara, é tudo meu então Tá, vambora É É o Zero Dead God Frango deficiente, meu Deus E aí mano Nossa velho, como não me acertou Amigo Amigo, vem lá pra perto, cara Não quero pegar os bagulho que tá no chão Calma Tá Tá, deixa aí por enquanto Uh, quero Nem precisava fazer a ponte né Levanta Ah, ainda taquei ele Gostei Calma, calma Eu tenho dois corações vermelhos e dois azuis, é isso? Acho que é né Acho que é né Tá, tanto faz, podia ter pegado o outro né, pros bagulho ficarem mais pra trás Pris de espaço, pris de espaço Meu Deus Tá Não tem alcance pra isso mano Chave, eu quero Libera ele logo, ele não vai poder muita coisa Tem mais medo dos espinhos do que dele Vamos morcego Não tenho nem um trinket Eu não dou, esse trinket aumenta o... Uh, calma aí amigo Ele aumenta a duração dos efeitos negativos nos bichos né Eu não tenho nada que envenena, que deixa confuso nada Caraca, uma chave carregada e uma bomba dourada Meu Deus Tá Essa sala o rainho aí me salvou hein Não, agora não salvou não, agora fez o contrário Tá Tá, calma Cara, acho que o birthright é o que a gente vai fazer primeiro né Um coração, uma moeda, um dime, meu Deus quanto... Cara, eu dei se você sabe que é uma coisa de cada Uma chave carregada É... Bomba perfeitar Um dime, uma chave, uma chave carregada Uma bomba, uma bomba dourada, calma Preciso da chave carregada Preciso da chave normal Preciso da bomba, preciso da bomba dourada É... Falta só o dime Tá Fazer o birthright dele Fazer o birthright dele Ok É... Vai ter muita, acho que eu vou tentar, vou fazer o boss Se a gente consegue fazer o boss de boa, eu acho É... É... Meu Deus, que boss chato Amo amigo, pula Mas aí até você pular eu já tava no lugar errado Meu Deus, eu vou tomar a dano aqui Senhor amado Quanto bicho é muito bicho Meu Deus Não gostei, isso foi horrível Tá Sede onion é bom Um soul heart, um níquel, três chave e três bomba Assim que eu gosto Tá, um soul heart Um níquel, três chave e três bomba Ok Não quero pegar a moeda, mas tudo bem Tira ela Calma Um soul heart, um níquel, três Falta um níquel e mais uma chave Nossa, meu alcance tá tão baixo que eu não consigo nem pegar o negócio daqui Tá, eu precisei de mais uma chave Aqui tem uma chave Nossa, foi só 0.9 Esse aqui ia ser mais, viu O que a gente pode fazer mais, hein A gente pode fazer esse hoje a borde Um coração, cinco moedas, um níquel e uma bomba Um coração, cinco moedas Um níquel e uma bomba Não, não é possível Falta só o coração Eu sei que ele ia dar o range ou alguma coisa assim Tá Cara, por incrível que pareça a gente precisa de alcance Vou fazer esse suquinho Três corações, três moedas, uma chave e uma bomba Três corações, três moedas, uma chave e uma bomba Se pá, a única bomba que eu tenho é aquela bomba que é duas em uma Tá, três corações, três moedas, uma chave e uma bomba Eu acho que a única bomba que eu tenho é essa, mano Acho que é essa é a única Mas aí tá tudo bem A gente pega isso E a gente troca uma bomba por uma moeda em algum lugar Tá Ok Aumentamos um pouco o range Agora acabou, né É, não vou fazer aquilo ali Bora É o mod de descrição de itens mesmo, mano É, o range tem que ter de cair em é demorado mesmo, velho Não tem muito o que fazer, não Não vou abrir a loja, não Bora Tem que apertar F3, mano Tem que apertar F3, mano É, e tem que ver se tá ativado mesmo E o que eu queria apagar aquela fogueira Eu não sei Tem que apertar F3, mano Calma Eu vou ter que pegar essa bomba, né Que ele tá na porta, pô Sala pequena não ajuda Tá no chão Meu Deus Nossa Passou a um centímetro de mim Isso aí eu quero Caraca, eu tava mó longe, velho Esse cara já me atacou Tá Tá O que muda nas DLCs Tem um ressalto e rebuff Tem muita diferença Tem bastante, velho Principalmente a última DLC Tem mais personagem Mais chefes Mais chefes finais Mais itens Mais sinergias A última DLC melhora os visuais Muda bastante coisa Basicamente mais tudo Calma Nossa, um missing poster do nada, velho Quem aí tá tentando liberar o The Lost Tá Fizemos Meio que tudo Ah, por que que o primeiro item É de novo o que eu tenho? Calma O que a gente quer fazer? O que que nós queremos fazer, chat? Nossa, não tem nada de interessante, né Porque eu acho que não caiu Muita coisa rara, né Cara, vou fazer esse paninho Cadê o paninho azul Nossa, tem muita recipe Um coração vermelho Duas moedas Uma chave Três bombas E uma bateria Um coração vermelho Mano, é muita coisa Um coração vermelho Um coração vermelho Duas moedas Uma chave Três bombas Uma bateria Duas moedas Três bombas Coração vermelho É, um coração vermelho Cadê o meu recipe Cadê o meu recipe de mundo? Por que que ele sumiu, velho? Tá Falta uma chave Duas bombas Duas bombas E uma bateria Uma chave Duas bombas E uma bateria Uma chave Duas bombas Calma Ah, falta duas bombas Tá Onde que tem bomba? Pra lá Vamos ter a bomba Na sala de itens Tá Cara, não tem Vamos pro boss Não tem nada muito interessante Pra gente craftar É, eu acho que Peguei sem querer Mas tudo bem A gente precisava Eu acho que o mod De descrever Tem só no No repentance E no afterbirth plus Caraca 72 e meio E nada de pacto 7 Tá meio triste Tá meio difícil Aqui fazer as Fazer esse 4 moedas Um níquel Uma chave Uma bomba Uma bateria 4 moedas Um níquel Uma chave Uma bomba Uma bateria Um níquel Uma chave Uma bateria Mas isso aqui É sacanagem Isso aqui Não faz nem sentido Olha Precisa de alcance Cara Uma chave Uma bateria Calma Não faz nem sentido Claramente Tá no alcance Faltar 1.1 centímetro Eu gastei a chave Ali sem querer Mas pelo menos Eu fiz o item A gente precisa de alcance Alcance Range up Essa moeda Dá range up Nunca vão me esquecer disso Porque é algo tão aleatório E toda vez Alguém comentava 6 moedas Um níquel Uma pílula Gostei Fácil É Fran e o decente Vela pelo Membro de 2 meses Velho O bot vai ler a mensagem? Cara Acho que eu nunca vi Ninguém mandar mensagem Pelo membro Velho Você é a primeira pessoa Com 2 meses Que eu me lembro O bot não leu Qual é o próximo personagem Que tu vai? Pô Não sei mano Talvez eu tente de Judas Falta um níquel E uma bateria Quer dizer O níquel E uma pílula O níquel Tá aqui ó Mas não consigo Tem que pegar uma bomba Tem que pegar essa bomba aqui A gente bota aqui Tá Isso aqui eu vou aceitar O resto a gente pode pegar já né A gente já vai precisar da bateria Quer dizer Do Já esqueci o que que era Chave Da pílula Tá Ah Ah Mais 2 meses De muitos Velho Obrigado Olha a cara do Caim Coitado Por que velho Eu tô bem saudável Velho Tá Essas corações Tudo aqui E a próxima A gente faz algo Esse é a mesma cara Quando descobri Que ia ter aula Nos sábados Aula de sábado É triste Hein mano Não Pode falar que A gente não tá indo muito bem Viu Na última run de Caim Eu achei coisas melhores Mas tamo bem Quer dizer Não tamo indo tão bem Quanto a última run né De Caim Mas pô Até o The Beast Tem muita coisa ainda Calma aí Para de tacar um pouquinho Tá Opa Sérgio Geiger É assim que se pronuncia Valor por virar membro Velho já Bem vindo Mas é nóis Ai Pô Mentira que eu tomei Dois hits Naquilo ali Nós achamos Rockbottle Mas espera achar Rockbottle Com outro personagem Porque com Com o Caim É só Craftar Rockbottle Achar item Raro com o Caim É um pouco triste Ele não pega item Para a porta Esse andar A gente vai fazer Coisa boa Tem uma sala Grande no início E uma sala Grande no fim Tá Caraca Quanto bicho Sabe dourada Ok O boss Tá aqui Ah cara Que isso Roubaram o meu alcance Velho Não é possível Que oito e meio Não é o suficiente Caraca Velho Nenhum alcance É o suficiente Para esse jogo Tá É O que a gente pode fazer Ou parasitoide Parasitoide O nome daquilo Parasitoide é bom Dois corações Já tenho Então é Uma chave Uma moeda Uma chave Uma chave dourada Uma chave eletrizada E duas bombas Meu Deus Calma Uma moeda Preciso de mais uma bomba E desse monte de chave Tá Preciso de Dois corações Ah calma São Preciso de mais Uma bomba Uma chave Eletrizada Putz Uma chave normal E uma chave Eletrizada É o que falta Mano Onde o negócio Fica Fica no Calma aí Separa aí um pouquinho Calma Calma Tá É É Vou pegar a chave normal Assim Boa O que mais Cara Vou fazer aquele item Para ter alcance Finalmente O item roxo Ali o primeiro Douglas Augusto Valeu Valeuzão Ó Um coração vermelho Três moedas Uma chave Três bombas Um coração vermelho Três moedas Um coração vermelho Três moedas Uma chave Três bombas Falta uma chave Pronto Se eu não tiver alcance Para abrir aquele baú Agora Será que eu não ganho Mais alcance É isso? Eu acho que eu não ganho Mais alcance Será que o mod Não está Não Tá Antigamente Eu ganhava alcance Baseado O saquinho Ia mais longe Eu não sei Velho Não consigo mais Tá bom É Cara Preciso de coração azul Viu Preciso desse coração azul Aqui Preciso de HP Agora A gente está no primeiro andar Tá Preciso de HP Bom que a aranha Ela cai Era para ela Cai meio No buraco Mas aí ela cai Do outro lado Tá Calma Antes de pegar aquilo ali Tá Boa Eu quero aquela pimenta Coração azul Coração eterno Três chaves Duas bombas E uma carta Coração azul Coração eterno Três chaves Duas bombas E uma carta Três chaves Bom Eu não vou conseguir Entrar aqui de novo Coração azul Coração eterno Falta Duas bombas E a carta Tá Caraca Caraca Ok Ok Tá Pô, esses... Seria bom a gente voar, hein, cara A gente não consegue fazer um item que voa, não? Provavelmente não, né Puts, voar seria bom, porque O mod, ele vai ficar contando Esses pick-up que eu não alcanço, né Então voar Só se eu achar um coração eterno Ou bastante soul heart, sei lá Nossa O tiny planet é o último item Da lista, velho, pra você ver Ai O frate já tem o foice Vai ter que ser a foice, então Um níquel, cinco chaves... Nossa, então Ele tá contando as chaves Que eu não consigo pegar, tá ligado? Esse é o problema Só se eu achar... Tá, calma Um níquel, cinco chaves... Uma chave elétrica e uma bomba Ah, ainda tem coisa aqui Eu nem vi a sala de item Carro que valeu por virar membro, velho Chate, valeu por todo mundo que tá virando membro Ajuda muito o canal Porque eu mudei os... Eu mudei o... O preço do membro E aí, basicamente, todo mundo Tipo... Todos os membros, basicamente, eu perdi, né? Porque o YouTube... Caraca, coisa pra caramba, hein? Tá, calma É... Meu Deus, já mudou tudo Calma, tem uma... Ah, essa moeda é considerada lucky coin, né? Então quem puder virar membro aí ajuda muito, velho É... Cara, eu vou ter que fazer o... Putz Caramba, o que eu tava fazendo? Eu já não lembro mais, velho Eu já não lembro mais O que eu tava craftando, velho? Já tem item demais agora Eu já me perdi Nossa, mas fazer três moscas é muito rolê A foice, é verdade A foice agora já foi perdida, já Ah, eu vou fazer o... Cricket's Head, né? Bomba dourada, lucky coin, cinco bombas e um níquel Fácil, bomba dourada Não vai sumir de primeira, né? Lucky coins, cinco bombas E o quê? Um níquel É, se eles fossem uma moeda de cinco centavos, vocês estariam aonde, hein? Ele vai, deve estar lá na sala do boss Aqui, talvez Ah, mas eu não consigo pegar as chaves Eu tenho algum item de mosca? Parasitoide é item de mosca, né? Ó Nossa, mas Eu precisaria pegar aquelas chaves Porque ele tá considerando aquelas chaves como se fosse esse andar E eu não... Quer dizer, é como se eu tivesse acesso, mas eu não tenho Ai, acho que não é direito É que esqueleto que e pyro é item de sala secreta É presa de bone heart Não é tão fácil assim de fazer, não Nossa, não vale nem um pouco a pena Chet, acho que eu vou mudar de andar, tá? Eu vou pro próximo porque aquelas chaves ali tá me quebrando Estamos bem por esse Por esse Porque tudo vai querer que eu... Tudo vai querer que eu me entopa de chave Tem, tem bastante chave na sala do boss Mas acho que... Seis é muita? Vambora Vamos pro próximo Precisa de HP também Aí, ó Pronto Eu sempre fiz um HP aqui, ó Nossa, tinha cinco chaves aqui, velho Cepadava, viu? Será que o jogo é inteligente? Ele não conta chaves que eu não tenho acesso? Acho que não Eu lembro dele... Não sei Algo me diz que não Mas talvez ele seja Talvez o jogo seja E eu Não me toquei Tá? Bom, chave não deve faltar mais pra gente Ah, ele não é Ah, não gastei a chave à toa Gastei a carta à toa, velho Esqueci que ele não é Olha Esqueci que ele não conta com o inimigo Normal Faz ela voltar pra minha vida Ela quem? Putz, isso aí é um pouco mais difícil, velho Não sou tarólogo Não sei como é que tem uma pessoa que faz isso Ah Ah, cumbeiro, que isso Calma, tá acabando a bateria no headset Sequestro? Que isso, chat? É, tá indo pro The Beast Por que que esse baú não me atingiu? Não sei, mas ele tinha espinho Tá Calma Muita coisa Muita informação pro meu cérebro Cara, pelo menos um Soul Heart eu tenho que ter Vou ficar atacando aqui Eventualmente eles vão Voltar a trabalhar Não Não Pra que, velho Não precisa não Fica aí Fala pro seu chefe Se tá ocupado Sai Onde está minha caveira marcada, hein? Meu Deus Tá Luan Carvalho veio por virar membro, mano Que isso, valeu, mano Valeu pelos membros É nóis, velho Valeuzão, velho Ah, ajuda demais Tá, fiz tudo Menos o boss, né? Calma, por isso primeiro Achar minha caveira marcada Porque senão eu vou gastar as bombas E aí depois eu não vou ter mais bomba Pra Pra pegar default Tá Nossa, eu não posso Vou deixar aqui em cima Bem escondido Vou deixar até do lado do meu trinket Pra eu não esquecer Tá Agora Agora The wafer Com certeza Dois soul hearts Duas moedas Uma chave dourada Duas bombas E uma carta Tá Dois soul hearts Duas moedas Uma chave dourada Só tem um coração Ok Duas bombas Falta a chave dourada Uma moeda E um soul hearts Boa E agora, hein? Agora se pá Eu vou pegar Minha default Já vou usar Minha default Já vou pegar Polaroid Será que é aqui embaixo Que eu deixei? Foi, né? E a gente pega Polaroid Antes que esqueça Thank you Luan, valor pelo Pelo membro de presente Mano, é nois, velho É o pra Jo É nois Ou pro Jo Não sei Valeu, valorzão, mano Isaac Tá A gente deu O tamanho rapidinho Tá Pô, eu não tenho bomba, mano Triste Tanto faz Tanto faz A gente vai perder Pega isso aqui E é isso Tá Vou ter que fazer Uns itens de mosca Pra eu conseguir voar, né? Vou fazer a Psyfly Do Paraguai Ali Dois corações vermelhos Um soul heart Um é da três bombas E uma carta Meu Deus Quanta coisa Tens Calma, eu já esqueci tudo Nossa, pior que agora Onde tá, né? O negócio Tá Dois corações vermelhos Um azul Uma moeda E três bombas Dois corações vermelhos Um azul Ah, eu sei onde tá o azul É, o que mais? Uma moeda E três bombas Boa Tá Mais um item de mosca Eu vou Um coração vermelho Quatro moedas Duas bombas E uma pílula Um coração vermelho Quatro moedas Já perdi Já perdi Duas moedas Duas moedas Calma Uma pílula Valeu, valeu Por mais Por mais Membros Os gifts Ok O que a gente pode fazer Mais de interessante Essa bateria Seria bom Se a gente achasse Algum item bom Para captar Quatro cartas Ah, quatro cartas Uma bomba Uma chave Uma moeda Já esqueci tudo Um coração Uma moeda Uma chave Uma bomba E quatro cartas Um coração Uma moeda Uma chave Uma bomba E quatro cartas Um coração O resto eu vou pegar Quero Podia ter explodido eles Muita coisa na minha cabeça Falta uma moeda E as cartas Tá Agora a gente vai precisar De algum item De algum item De espaço decente Chave Já tem bastante Coloco isso aí dentro Ah, e ele não explode Ah, mas tá bom Ele vai explodir o resto Para mim Vambora Inara E aí A gente precisa de mais HP E de Um item de espaço decente Sem mapa, velho Aí você me quebra Muito, mano Nossa, velho Aí não, mano Meu Deus Pelo amor de Deus, velho Esses bichos Tá Nossa Aí ferrou tudo O chat Tá A gente já pode fazer Alguma coisa aqui Imagino que Black Candle Vai precisar de um Black Heart, né Tá E se a gente já Craftar um Pô, esse item Que segue é bom, hein Mas que o Tec.5 É melhor É Dois níquels Uma Lucky Coin Dois níquels Uma Lucky Coin Três chaves E duas bombas Três chaves E duas bombas Tá Tá Nossa, velho Eu preciso muito De uma vela, velho Não tem como Meu Deus Eu tô vendo isso Eu tô vendo isso Edmund Safado Sem mapa De Tente de cair Não dá não Dá licença Dá pra colocar isso aí Aqui dentro não Podia, né Quero Qualquer coisa que sai Dali já tá bom Teste, o que a gente faz Mano Nossa, esse andar aqui Ferrou tudo, velho Um coração Errou pra fazer esse Band-Aid Que ele dá bastante vida Um coração vermelho Quatro moedas Um níquel Uma chave Uma bomba Um coração Vermelho Quatro moedas Um níquel Uma chave Uma bomba Um coração vermelho Quatro moedas Eu vou pegar isso Não Será que meu Trink Já é inútil agora, né Eu pensei em fazer o Lacrofagy Um coração vermelho Quatro moedas Um níquel Um níquel Uma chave Uma bomba Um níquel Acabou por 10 Valo por 10 reais Mano É nóis, velho Delirio mandou 5 reais Você me paga force Não, já acabou já Seu reinado já foi Valo por 5 reais Caraca, os caras mandaram juntos Ou o LivePix acordou agora E resolveu dar as notificações agora Valeu, mano Valo por 10 reais Valo por 5 reais Caraca, velho Até esqueci o que eu ia fazer aqui, velho Vou fazer esse HP ali Que dá sorte Cinco moedas Uma chave Uma bomba Uma carta Cinco moedas Uma chave Uma bomba Uma carta Falta a carta É, se fosse uma carta Achei Ah, eu ia ter que sair logo Desse andar, né Porque não tem Basicamente nada pra fazer, né Eu só vou tentar achar a loja Fui no mesmo lugar Que eu já tinha ido Galo muito pica, pô Não fica bem aí, velho Tudo vai ficar bem, mano Ah, mentira Que eu tô meio dando Pra mosquinha O chat ferrou, velho Esse andar sem mapa Não tem como, não De tentar de cair ainda Vamos por mais um membro Gift, mano É nóis Caiu pro Luiz Henrique É nóis Vou pelas assinaturas De presente, velho Caiu demais Até estou perdido, mano Alguém decorou o mapa De cabeça, mano Achei Aqui tem uma sala secreta Não tem, não? Ai Ai Meu Deus Porcaria Uh, a loja E a sala de item Estão do lado da outra Tá Ok Quero Quero Meu Deus Quanta coisa Quero Deixa no chão aí Quero Quero Sai da porta, por favor Não Porque ela veio direto pra mim Mas tudo bem Era uma moedinha só Tanto faz Pega isso mesmo Caraca, só isso? Tá Ipiqueque? Não Obrigado Hmm All that's up É bom Infestation 2 Mas Proptoises Proptoises No The Beast É bom, né? Quadshot Chat O que a gente faz? Eu penso É, o osso é bom Mas, putz Você tem que ficar perdendo HP Pra depois criar mais HP Não vai ser muito legal Quadshot Ou Proptoises Quase um quadshot Tá Um soul heart Uma moeda Um nickel Uma moeda dourada Uma chave E três bombas Jesus amado Calma Nossa Nossa, aqui não tem quase nada Uma chave Uma chave E três bombas É Ok Tá Não tem soul heart aqui Bacana Tem 77 pickups Diferente E não tem um soul heart Que legal Tá Três Três bombas foi A chave foi Uma moeda da sorte Uma moeda da sorte Falta um nickel Também O nickel tá aqui Beleza Falta uma moeda Uma moeda da sorte Um soul heart Uma moeda Uma moeda da sorte Um soul heart Não tem nenhuma Tem sim Calma Isso é uma moeda da sorte? É Falta só o soul heart Nossa Onde raios Vai ter o soul heart Agora Tá na sala secreta? E eu te pergunto Onde que tá a sala secreta? Eu acho que eu não vi Deixa eu fazer Esse restinho de andar Achei Boa Olha Tem uma pedra super marcada Tá Eu ainda não tenho Nem um item de espaço Decente Mas o jogo também Não tá me dando nada Thank you Lucas Andrioli Valou por virar membro Mano É nóis Valeuzão Que isso Valou por dar apoio O chat Valou por estar aqui No sábado Fazendo companhia É item de espaço Útil Não vai ser Ah É o sharp Alguma coisa Mas é bom Tá Dois corações vermelhos Uma moeda E cinco bombas Dois corações vermelhos Uma moeda E cinco bombas Dois corações Nossa Aqui tem coração vermelho Dois corações vermelhos Uma moeda Uma moeda E cinco bombas Mais fácil Do que eu imaginei Qual que é a primeira página Eu achei First up Não preciso Muito item Cara Muito item Tem outra Tem outra Nossa Já tá com uma hora De run já Tem outra Moeda dourada Mas não tá aqui A outra moeda dourada Não sei o que seja Cego É O que a gente faz O que a gente faz Agora Remédio Tenta de cair Cara Vou fazer um Hive Mind Mano Eu tô gerando Mosca Um coração vermelho Três moedas Três chaves E uma bomba Um coração vermelho Três moedas Três chaves E uma bomba Um coração vermelho Três moedas Três chaves E uma bomba Tá Cara, é meio que isso, né, velho? Eu vou embora, velho. Posso ir embora? Mano, o problema é que eu não sei onde tá essa moeda dourada. Essa moeda da sorte, velho. Eu tô sem mapa. Ela tentando fazer coisas com pick-ups que tem aqui. Fogo mel azul, mas já tô com um tiers-up máximo. Procura? Ah, eu não. Jete, eu vou pro próximo. Não, sem mapa, não. Demora demais, velho. Legal que tinha três soul hearts e os pick-ups não... Nenhuma receita quis usar soul heart. Pô, o jogo me sacaneou tirando meu mapa. Caraca, eu explodi uma fogueira e já me deu um coração. Valeu, Lucas. É nóis, mano. É, se pá, a gente quebra o canudo e faz outra coisa, né? Caraca, a runa do Jacob Bezal. Tem nada que eu possa fazer com isso. Cara, eu não vou levar porque eu não vou conseguir graffitar nada. A gente já tá forte. Coloca isso aqui, coloca isso aqui. Coloca. Coloca. Tá. Tá. Tão bem, até. Pedra marcada no boss. Ah, é, né? Que é a mesma sala, né? A pedra ficou lá. Tá. Tá. Caraca, mas não é poss... Não, calma aí. Tá errado isso daí. Não é possível. Não tem... Chat. Agora ele atualizou. Agora atualizou. Nossa, ele não queria atualizar. Acho que eu apertei algum botão de travar ali o bagulho. É, por isso que ele não tava aparecendo. Eu tinha travado o Recipe. Se eu aperto pra esquerda, ele trava. Se eu aperto pra direita, ele atualiza. Ó, quando fica aquela chavezinha ali, ó. Tá vendo? Tem uma chave dourada em cima do QR Code, tá? É porque tá travado. Agora eu entendi. Tá. É... O que que eu quero? Foi-se. Só preciso de um Soul Heart e duas bombas. Mais um Soul Heart e duas bombas. Tá. Deve estar passando um carro de som aqui, fazendo barulho na minha rua. Tá bom, vambora. Não, é, velho. É o incrível carro do salgado. Grafitar item nesse finalzinho vai ser difícil, né? Quase não vai cair nada. Quase agarrar para ir para o The Beast preparado, não, estou preparado demais até já. O The Beast deve ter cansado de esperar já, velho. Uma pílula, duas chaves e dois corações? Calma. Dois corações vermelhos, não, calma. Dois corações vermelhos, duas chaves e uma pílula. Certo? Falta uma chave e a pílula. Meu Deus, quase passei ali sem querer. É, porque o tente de cair é muito, tipo... É literalmente... Você não é recompensado por colocar coisas raras. Você é recompensado por fazer a receita certa. E como você vai fazer a receita certa se você não sabe? Então, tipo, é muito... É muito estranho, né? Não é muito bem feito. É quase que pensado em jogar... Quase que... Olha um item! É basicamente pensado em... O tente de cair foi pensado em quem usa mod. Foi quase isso, né? Caraca, que é uma chave. Que isso, esse pick-up? Esse andar aqui tá cheio, hein? É, então. Quem joga nos consoles... Sofre, né? A não ser que tenha paciência de, sei lá, algum site... Colocar a seed... E aí ver... Eu nem sei. Deve ter, mas nem sei se isso existe. Ah, agora vem a vela, né? Agora eu não quero. Agora eu também não quero. Jacob's Ladder? É... Um daime, uma chave, quatro bombas e uma carta. Um daime, uma chave, quatro bombas e uma carta. Tem tudo isso aqui? Um daime... Um daime, uma chave, quatro bombas e uma carta. Tá, aqui que não tem... Não tem esse coração vermelho, né? Tá. Caramba, que isso, né? Vou levar o resto pro próximo andar. Tá, eu só peguei... Aceita isso aí. Bora. É, os re-snipes é baseado na seed, né? Não tenho bomba. Cara, se esse bicho tá morrendo rápido é porque a gente tá forte. Porque esse bicho tem vida pra caramba. Man, quase impossível não ficar forte e tentar te cair olhando o re-sipe. Tá. Ai. É tudo que eu posso fazer isso aí? Ah, eu vou colocar tudo aí dentro e é isso. E acho que vai dar aquele coração, né? Pronto. Incrível coração. Basement 2. É, eu diria que tamo bem, viu? Eu diria que tamo bem. Ai. Vou colocar tudo aqui dentro e o que sair, saiu, né? E agora, basicamente, não vai ter quase nada dropado. Porquinho? Não, mas o porquinho é muito inútil, né? Porquinho é muito inútil. Mais depressão? Ah, por que não, né? Tá onde que tá minha luz? Bota na sacola. Bota na sacola. Bota na sacola. Bota na sacola também. Podia ter explodido a pedra, né? Meu Deus. Bota na sacola. Ah, vambora. Tamo bem. É porque, às vezes... É porque a mosca, ela tem um delay pra virar amiga. E, às vezes, ela morre antes de ela virar amiga, sabe? De novo, porquinho. Ela tem um delay pra virar amiga. Então, se eu entro na sala atacando, às vezes eu mato ela antes de ela virar amiga. Cara, eu vou fazer esse suquinho aí, ó. Duas moedas, um dime e cinco bombas. Pronto. O último suquinho. É quando você vê uma gameplay com duas depressões, velho. Ah, ele voa, né? É óbvio, né? Que ele vai começar por isso, né? Caraca, a moscona tá comigo ali ainda. Eita. Quero. Quero também. Quero também. Eu diria que tamo forte. É, o dogma é insuportável, velho. Ainda tem contato com o Trove. Caraca, Trove. Falando assim, parece que Trove é... É uma pessoa. Cara, num jogo faz tempo. Quer dizer, faz alguns aninhos aí. Eu pensei ultimamente em voltar, mas não sei, mano. É, o problema é que Trove é muito, tipo... Eu teria que jogar muitas horas, sei lá, velho. Pra poder acompanhar, entender tudo novo. Ia demorar muito tempo, tá ligado? Então acho que não vale a pena. Esse mod, quando o Delirium... Delirium não, o The Beast aqui tá instalado. Não, coisa nova vem. Por enquanto eu pareço, vem mais update do que da época que eu jogava. Mas, não sei se vale a pena, não. Ai. 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 GG, velho. Última run de tente de caindo, velho. Deve ter dado que, uma hora e meia? Tá bom, tá bom. Blue Key. Nossa, velho. É a Blue Key que ele habilita. Deixa eu até anotar aqui, ó. É, run 221. Tá, vai ser... 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 E o The Beast com o tente de caindo. Tá, liberamos a Blue Key. Onde que ele está aqui na nossa página bonita? O Blue Key é um trinket que abre qualquer porta, de graça. Porém, você vai ter que fazer uma salinha com inimigos do Rush. Sabe aqueles inimigos azuis? É basicamente isso. É bom quando você não tem chave, mas... Você não quer enfrentar esses inimigos do Rush. É muito difícil. Mas se você não tem chave, é o que tem pra hoje, né? É isso. Tente de cair em finalizado. GG.